Olá pessoal, estamos de volta, aula 59, exercício pedido na escola naval. Se x pertence ao intervalo aberto de 0 a π sobre 4, e cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é igual a 2 quintos, ele quer o valor dessa expressão, cosseno ao quadrado de x mais 4 seno ao quadrado de x mais 5 seno x com seno de x é... Bom, uma das maneiras de resolver esse exercício é nós lembrarmos que o cosseno de 2x é exatamente igual ao cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tá? Que foi dado igual a 2 quintos. Certo? 2 quintos. Então, essa equação aqui, tá? É uma maneira diferente de informar que o cosseno de 2x é igual a 2 quintos. Certo? Se você conhece o cosseno de 2x, Através da relação fundamental da trigonometria, eu sei que seno ao quadrado de 2x mais o cosseno ao quadrado de 2x isso vai ser igual a 1. Tá? Isso vai ser igual a 1. Muito bem. Como eu já calculei o cosseno de 2x valendo 2 quintos, eu vou substituir aqui, ó. Seno ao quadrado de 2x tá? mais o quadrado do cosseno de 2x, que é 2 quintos. Isso vai ser igual a 1. Daí eu vou encontrar a expressão relativa ao seno de 2x. 2x vai ser 1 menos 4 sobre 25. Ou seja, 25 menos 4, 21. 21 sobre 25. Certo? E daqui concluímos, então, que seno de 2x é exatamente a raiz quadrada de 21 quilos. Bom, o certo seria nós considerarmos o sinal mais ou menos. Mas como o x pertence ao intervalo de 0 a pi sobre 4, o 2x, que é o dobro, vai pertencer ao intervalo 0 a pi sobre 2. Ou seja, vai ser do primeiro quadrante. Então vai ser positivo. Tá? Muito bem. Agora, repare também uma coisa, né? Repare uma coisa. repare que seno de 2x nós sabemos que é duas vezes o seno x cosseno x. Tá? Ora, isso é igual a raiz quadrada de 25 de 21 sobre 5. Portanto, seno x cosseno x é a metade disso. É raiz de 21 sobre 10. Tá? Então nós já temos algumas coisas que nós precisávamos para resolver a questão. Tá? Bom, eu vou voltar a essa equação aqui, ó, para perceber o seguinte, que o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é igual a 2 quintos. E sabemos lá a relação fundamental da trigonometria que o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x isso é igual a 1. Relação fundamental da trigonometria. Daqui eu vou tirar o cosseno ao quadrado de x e o seno ao quadrado de x para resolver o meu problema. Tá? Repare, se eu somar as duas equações eu tenho 2 cosseno ao quadrado de x é igual Manoel A.S. conhece 7 quintos. Logo, o cosseno ao quadrado de x é metade disso, 7 décimos. Muito bem. Se o cosseno ao quadrado de x é 7 décimos, uma das maneiras seria multiplicar a equação de cima por menos 1 e somar com a de baixo. Aí, ao invés do cosseno ao quadrado eu vou ter seno ao quadrado. ficaria assim, cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é menos 2 quintos. e a de baixo mantendo eu tenho cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x em 1. Somando as duas anula aqui vai ficar aqui vai ficar 2 seno ao quadrado de x igual 5 quintos menos 2 quintos 3 quintos seno ao quadrado de x seno ao quadrado de x 3 décimos. Pronto. Temos tudo que nós precisamos para achar o valor da questão. O valor da expressão, melhor dizendo. com o seno ao quadrado de x eu calculei 7 décimos. 4 seno ao quadrado de x eu calculei 12 décimos. E 5 vezes seno x por seno x vai dar 5 raiz de 21 sobre 10 é seno x por seno x 5 vezes 5 raiz quadrada de 21 sobre 10. Então nós vamos ter aí o que? 19 mais 5 raiz de 21 dividido por 10. Então opção correta letra C. Então pessoal se você gostou deixa lá a sua curtida continue divulgando o nosso canal. Tá bom? Um grande abraço até a próxima. Tchau. 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 Tchau.